Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos em Nice, viemos passar o dia aqui nessa cidade que eu amo E agora nós estamos no centro antigo, que se chama Vionice e é um lugar lindo Vou mostrar tudo pra vocês Gente, esses sabonetes são maravilhosos Tem de lavanda, leite de amêndoas, frutas vermelhas E pra quem quer comprar souvenir, tem esse aqui ó, que vem vários e custa 4 euros Tem também esse aqui ó, que vem um sabonete e esse saquinho, que é pra colocar no guarda-roupa Cursa 2 euros Olha que fofura, sabonete em formato de macarrão Gente, olha só que lindo Eu amo muito, muito melancia Olha eu tomando essa melancia Olhem só a arquitetura desse lugar Olhem só esse prédio aqui na frente Adoro gente, eu amo essa parte antiga Olha eu tomando essa melancia Olha eu tomando essa melancia Olhem só esse prédio, que lindo Eu vi uma foto na internet e me apaixonei Olhem só como ele é pequeno Como ele é estreito, na verdade E agora nós vamos comer Estamos em um restaurante Que fica numa praça bem charmosa Aqui no centro, no Bionis E eu pedi um menu Aí vem uma salada da região Que se chama salada missoasa O grato principal é peixe Eu amo peixe E uma sobremesa E a sobremesa eu ainda não escolhi Olha essa praça aqui, que linda E tem essa igreja E essa torre Nós almoçamos nesse restaurante Mas eu confesso que eu não curti muito Agora nós estamos na praça Garibaldi Eu adoro a arquitetura daqui Porque os prédios são coloridos A praça aqui é toda amarela A arquitetura é muito linda E eu tenho uma foto aqui Que eu tirei em 2016 Hoje eu vou repetir a foto Pra guardar E vou mostrar agora pra vocês um pouquinho da praça E aí Música Eu não sei se deu pra perceber de longe, mas esse prédio tem janelas reais, janelas que existem mesmo E tem algumas janelas que são pintadas Se vocês observarem aqui no começo, por exemplo, desse prédio, as primeiras janelas são pintadas Tem duas no meio aqui que são reais e ao lado tem mais janelas pintadas Olha aqui do outro lado também, a mesma coisa Então o que acontece é o seguinte, que aqui na França, acho que antes da Revolução Francesa Ou talvez um pouco depois, as pessoas pagavam impostos de acordo com a quantidade de portas e janelas que eles tinham em casa Então o que muita gente fazia, eles fechavam as janelas, pintavam pra parecer que eram janelas mesmo E assim eles pagavam menos impostos Então assim, em Lyon tem muito isso Eu já estive em Lyon e eu percebi que lá tem muitos prédios assim E aqui nisso também A gente agora vai pra Praça Macena e depois vamos pra praia Gente, tá muito quente e essa água termal salva a gente A gente fez uma pausa aqui pra tomar alguma coisa Porque tá muito quente E aí já estamos perto da Praça Macena Eu pedi uma cerveja Já deu pra perceber que eu gosto muito de cerveja, né? Já me pedi um chá gelado Mas ele vai dirigir e eu não Então eu posso me permitir beber e ele não Meu telefone tá descarregando e eu pedi pra carregarem aqui no bar Aí pedi pra eles carregarem e o Gaston falou ok, tudo bem Enquanto estamos aqui descansando e aproveitando aqui a paisagem E que calor O Jeremy tá aqui colocando protetor solar de novo porque tá muito quente Ça va? Tu remédio de la crème? Tá bom Gente, tem como não amar esse lugar? Olha só esses prédios, que lindos Aqui ó, esse aqui é um banco Que é esse departamento, Côte d'Azur Côte d'Azur, traduzindo pro português, é Costa Azul E vocês vão entender por quê Daqui a pouco eu estou indo pra lá e eu vou mostrar pra vocês Olhem só Onde a gente vai subir Lá em cima E a vista lá de cima do chateau é maravilhosa Vocês vão adorar Tem a opção pra subir as escadas Até lá em cima E também tem a opção de pegar o elevador Eu não sei quanto é, mas eu vou ver agora E eu prefiro usar o elevador Com certeza Vamos ver Ai, tomara que esteja funcionando Olha, aqui tá falando que o elevador é gratuito Chegamos aqui em cima Estamos acabados Suados Mas todo o esforço valeu a pena Porque a vista aqui de cima é maravilhosa, gente Agora vocês vão entender por que essa região se chama Côte d'Azur Que traduzindo para o português quer dizer Costa Azul A vista aqui é muito maravilhosa Olhem só a cor dessa água Aqui ao lado, onde tem esses prédios aqui É o Vionis Apartante da cidade E a praia fica logo na frente Difícil eu conseguir tirar uma foto aqui Tem uma filha aqui, gente, pra poder tirar Essa aqui é a Promenade des Anglais Que quer dizer em português Passeio dos Ingleses Mais ou menos assim E olhem só a cor dessa água Olhem essa praia Bom, gente Voltei pra finalizar o vídeo E depois que a gente terminou a visita em Cannes Nós fomos à praia E como vocês viram no vídeo A praia estava cheia E a praia de início é cheia de pedras Eu particularmente gosto de praia que tem areia Então eu prefiro a praia de Cannes Nós ficamos um pouco lá E depois fomos embora Bom, então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Se você gostou, deixa um like E se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Se você não me segue no Instagram Vou deixar aqui em cima Vou encerrar o vlog aqui E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau.